Falando ainda em acidentes de trânsito, a gente fala agora sobre os acidentes registrados em Três Lagoas, gente. Três Lagoas registrou de janeiro a novembro deste ano, 17 acidentes com mortes. 17 pessoas perderam a vida aqui em Três Lagoas somente neste ano no trânsito da cidade. Além do número de mortes no trânsito que aumentou, as infrações também aumentaram. Acompanhe a reportagem. Do total de acidentes registrados neste ano, 15 foram no perímetro urbano, sendo 10 acidentes envolvendo motocicletas, três bicicletas, sendo uma elétrica, um carro e um ônibus. Dois acidentes foram registrados fora do perímetro urbano. Em 2022, foram nove acidentes no perímetro urbano, sendo oito com motocicletas e um com bicicleta elétrica. Dois acidentes foram fora do perímetro urbano no ano passado. Segundo a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, o número de acidentes de trânsito neste ano é preocupante. Infelizmente, este ano a gente está batendo um recorde que a gente não queria. Nós estamos com 15 óbitos só no perímetro urbano aqui da cidade. A maioria deles causado pela imprudência, imperícia ou negligência de uma das partes. Segundo Carol, Três Lagoas tem ruas bem sinalizadas e as estatísticas mostram que a imprudência é a grande responsável pelos acidentes. E nós temos um estudo, um grupo, um gabinete de gestão integrada em trânsito, que é o GGIT, onde a gente debate essas questões do que precisa mudar no trânsito aqui na cidade, o que está acontecendo nesse alto índice de infrações, de sinistros de trânsito, os sinistros que envolvem óbito também e todos eles deste ano, infelizmente, é por falha humana mesmo, né? Que são ruas pavimentadas, sinalizadas e a gente vê aí realmente a imprudência de uma das partes, infelizmente. Em Três Lagoas, a maioria dos acidentes registrados neste ano envolviu motocicletas. Por esse motivo, o Departamento de Trânsito pede cautela aos motociclistas e também aos ciclistas. E a maioria dos acidentes na cidade envolve homens na faixa etária dos 30 anos. A gente teve alguns acidentes que foram pontos cegos, né? Infelizmente, duas pessoas de bicicleta que vieram a óbito, que estavam no ponto cego do veículo. Então, a gente toma muitas precauções quando eu dou palestra, quando a gente vai fazer alguma divulgação de campanha. Observe, seja visto, né? Principalmente quando você está como menor no trânsito. A gente sabe que dentro de um acidente, entre uma bicicleta e um veículo, é óbvio que quem vai estar dentro do carro, né? Nesse caso, vai sofrer muito menos do que quem vai estar do lado de fora. Então, quando você está atravessando a rua, está de bicicleta, de moto, seja visto. Tenha cautela. Bom, a gente está com uma média de idade aí dentro lá, os seus 30 anos, vamos dizer assim. Não fazem, graças a Deus, nenhuma criança, já fazem, desde antes da pandemia, né? Então, já faz aí um tempinho, uns 4 anos, que a gente não constata nenhum óbito infantil, graças a Deus. Mas, a maioria são mortos, a maioria são homens. Então, a gente tem aí um quadro, infelizmente, expressivo das pessoas que falecem, né? Em decorrência de um sinistro de trânsito. Assim como as mortes no trânsito, as infrações registradas pelos agentes de trânsito e também pelos policiais militares aumentaram neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. De janeiro a novembro deste ano, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito registraram 5.518 notificações, contra 4.800 contabilizadas em todo o ano de 2023. Infelizmente, o nosso top 5 de infrações mais comuns, ele continua acontecendo da mesma forma, né? Falta do uso do cinto de segurança pelo condutor mesmo. Então, você vê, né, Cristina? O cinto de segurança, ele é obrigatório desde, salvo engano, desde 98. Então, já tem um tempo e até hoje as pessoas acabam esquecendo de utilizar o cinto de segurança. Porque todo mundo ali já fez uma autoescola, já fez um curso, sabe, né? E da boa vontade que se tem em fazer um equipamento de segurança ali e qual que é a função dele. Inclusive, um dos óbitos que nós tivemos este ano foi um capotamento de um veículo ali perto do shopping, onde a pessoa estava sem o cinto de segurança. É bem provável que se ela estivesse como cinto, não teria vindo a óbito, né? A gente sabe que tinha outra pessoa dentro do veículo, essa pessoa estava, sim, de cinto. Então, ele sofreu escoriações não tão graves assim, né? Então, este ano também é o cinto de segurança, falta do uso do cinto. Este ano nós estamos com 5.518 notificações. Subiu um pouquinho a mais, né? Mas a gente tem uma redução. Ano passado eram 30% das infrações em decorrência da falta do uso do cinto de segurança. Este ano baixou para 27%. Então, a gente vê que com as campanhas educativas, com as orientações, com o serviço dos agentes de trânsito, né? Dos policiais, tanto os policiais rodoviários federais, quanto o APM, quanto os policiais rodoviários estaduais, que é o pessoal que faz a notificação, né? Que faz o patrulhamento e a segurança viária daqui da cidade. Eles estão fazendo um serviço bom. A gente vê que os números estão abaixando, felizmente. E a gente conta com a colaboração de todo mundo, né? Porque a segunda infração mais comum é a utilização do celular. Conduzindo um veículo. Tem gente que acha que só de estar segurando o celular, igual eu estou aqui, não está cometendo uma infração de trânsito. Mesmo ele estando desligado, aparentemente. E está. Isso é também uma infração de trânsito, né? Ele tira o foco do trânsito, que é onde a gente tem que estar 100% ligado. Obrigado. Obrigado.